sempre com você. A partir de agora, o melhor em músicas nacionais e internacionais, sequência de classe Alfa. E no ar, uma super sequência feita especialmente pra você que curte o melhor do som nacional e internacional. E nessa hora, sem nenhum intervalo, agora cinco e cinco, vai rolar nessa hora, James Blunt, tem brasilidade também com a Ivete Sangale, Crioulo, Brian Ferry, tem também esse encontro de paralamas, o sucesso e pitch e extreme. Eu já começo com um grande sucesso dos anos oitenta, é com o compositor, cantor e pianista, Bruce Horsby, The Way It Is.